Receba o kit ilusão, tô precisando é de férias Férias Saí com a galera, vivei de uísque e gela E tô minha aventura, ninguém me segura Quanto maior o amor, maior a ilusão, não vinha? E segunda a segunda no trabalho Minha vida é só estresse e cansaço E acordo seis da manhã E vou dormir sempre de madrugada Isso é uma palhaçada Minha vida anda tão sem graça Meus amigos me chamam pro bar E eu vou jogar tudo pra cima porque eu quero é diversão Tô precisando é de férias Mulher Férias Saí com a galera, vivei de uísque e gela E tô minha aventura, ninguém me segura Tô precisando de férias Muito kit nesse verão, hein? Saí com a galera, vivei de uísque e gela E tô minha aventura, ninguém me segura Férias Férias E é disso que eu tô falando, hein? Curtir mulher e viver de uísque e gela É pro meu kit no zelo que aqui tem tudo E segunda a segunda no trabalho Minha vida é só estresse e cansaço Acordo seis da manhã E vou dormir sempre de madrugada Isso é uma palhaçada Minha vida anda tão sem graça E os amigos me chamam pro bar Eu tomei uma decisão, eu vou jogar tudo pro alto Tô precisando de férias Férias Saí com a galera, vivei de uísque e gela Tô minha aventura, ninguém me segura Ficando do cavaco, só empurrando o kit, hein? Férias Saí com a galera, vivei de uísque e gela E tomei uma aventura, ninguém me segura Férias E o que acontece em Vegas, fica em Vegas Isso é a balquete ilusão Kit ilusão E a culpa é de Ricardo Moura e Rafael Moura